Mês 7, vai ser um mês muito feliz pra você? Júlio, mês das férias, um mês muito feliz, sim ou não? Não, não, essa carta é para homens, mulheres, família LGBT, não. Então, representa você e a outra pessoa, não vai ser feliz esse mês, porque só fica assim, ó. Tá? A rosa tem amor, mas parado, parada, só fica assim. E se você cobrar, vai ficar assim. Ou seja, você fala, entra no ouvido e sai pelo outro. Não, o teu mês vai ser parado, parada. Essa pessoa não tem proposta nenhuma.